Diário da Capitã Delta Estelar 2020 1.2 Então, olha eu aqui de volta no Amapá! Voltei, voltei para o Amapá. Vou ficar aqui até final de janeiro. E outro dia, no final de semana, que acabou a luz. Já comecei a sentir medo. Deu um minutinho no coração que acontecesse tudo de novo. Ficou a manhã inteira sem energia, mas depois voltou, graças a Deus. Ah, tudo aquilo de novo eu não aguento não. Eu fujo para Campinas de novo. Enfim, basta abrir uma editora para que as outras editoras venham falar com você. Aí está, descobri o segredo. Brincadeira. Duas editoras vieram falar comigo. Duas pessoas de editoras vieram falar comigo. Teve uma que só se apresentou e eu falei, opa, olá, como vai? Ai, obrigada por me dar mensagem. Vamos fazer um livro juntos? Foi bem, eu sou bem oferecida mesmo. Já fui oferecida para a gente fazer um livro. A outra editora também. A gente juntou as três editoras e nós vamos fazer agora uma trilogia. que vai sair lá... Saí? Bom, acho que a gente vai começar a fazer lá em 2022. Por quê? Por que 2022? Porque existe uma coisa chamada organização. Algumas editoras têm, eu não tenho de jeito nenhum. Então, assim, eles já têm em 2021 todo organizadinho, com todos os livros que eles vão fazer em 2021. Eu não tenho. Eu não tenho, eu sou uma bagunça mesmo. Então, ficou para 2022, porque o 2021 deles já está todo fechado, planejado, com cronograma ou coisa bonita. Quem sabe um dia eu fique assim também, né? Quem sabe um dia eu crie organização e vergonha nessa minha cara e faço uma coisa programada. Então, eu não vou dar mais detalhes ainda, porque depois falam que eu prometo e não cumpro. Vai que não dá certo. Então, eu vou esperar um pouco para ter certeza de que vai dar certo mesmo. E quando estiver mais próximo do projeto, eu falo para vocês o que é, qual livro, quais livros são. A gente vai ter que fazer financiamento coletivo, porque vai ficar caro. Já vou avisando que vai ficar caro. A gente vai traduzir direto do original, então vai ficar caro mesmo. São três livros para traduzir direto do original. O negócio vai ficar difícil. Vamos ter que contar com o apoio do financiamento coletivo. Mas são três editores, então eu acho que vai... Acho que a gente vai conseguir, sim. Também não vou falar quais são ainda. Ainda não. Muitos mistérios. Muitos mistérios nesse vídeo. Até ter certeza. Eu gosto de ter certeza. Sabe que eu só falo quando eu tenho certeza. Enfim. Segunda coisa do assunto de hoje. Nós atingimos agora no Doutor Benignos. 160% da meta. Obrigada. Obrigada a todo mundo que ajudou. E eu consegui reduzir a segunda meta. A meta estendida. Aquela que vai dar os marcadores para todo mundo que ajudou. Vai receber os marcadores que são feitos pela Ana Novaes. São os marcadores especiais. E essa segunda meta é de R$2.200. Eu consegui diminuir bastante. Porque antes era R$3.500. Agora é R$2.200. Por que eu fiz isso? Eu consegui um desconto na gráfica. Eles estão dando desconto no Natal. Aí eu já apaguei. Eu já apaguei. Mas o livro não está pronto. Eu vou ter que ficar aqui marinando a gráfica. Até poder entregar o livro para eles. Eles já estão exigindo o livro. Eu estou falando assim. Ah, vamos esperar um pouquinho mais. Está quase terminando. Vai terminar só em janeiro. Final de janeiro que eu vou conseguir entregar. Mas tudo bem. A gente vai marinando a gráfica enquanto isso. Mas está garantido. Comprei 50 livros. E eles me deram 15% de desconto. Então deu para diminuir bastante essa meta. Então nossa meta agora é R$2.200. Está quase lá. Estamos em R$1.600. Precisamos de R$2.200. Então, por favor. Ajuda o pessoal aí. Chama o pessoal. Para a gente poder fazer essa segunda meta. Tem um jeito de fazer meta estendida no catálico? Porque eu não achei. Por isso que ficou assim. O meio 160% da meta. Eu não sei como é que faz para segunda meta. Terceira meta. Não sei fazer. Não sei fazer. Deixei assim. Então está bom. E por último. Mas não menos importante. O que aconteceu hoje. Agora de manhã. Eu estava olhando ontem. Alguns livros que eu queria publicar. Livros em domínio público. Porque é o que dá para fazer no momento. E dentro dessa lista que eu estava olhando. Chegou hoje o e-mail do moço oferecendo um desses livros traduzidos já. Eu fiquei. Oi. Eu pensei no livro ontem. E o moço já entregou hoje o negócio traduzido. Gente que maravilha. Já mandei mensagem para ele. Ele falou. Tá. Bora fazer. Bora fazer o livro. Quem sabe esse livro saia. Eu também não vou prometer nada. Porque ele não me respondeu ainda. Não vou prometer nada. Mas vai que sai do mundo. Foi muito louco isso. Eu pensei no livro ontem. Hoje já chegou. Então assim. Se vocês tiverem algum projeto de tradução que queiram me mandar. Estou aceitando. Em domínio público. De ficção científica ou fantasia. Em domínio público. Né. Está difícil. E bom. Tem um livro que eu quero muito publicar. Mas ele não está em domínio público. E eu não sei como é que acha a autora. Porque é difícil, né. A autora morreu na década de 60. Está caindo. A autora morreu na década de 60. É difícil de encontrar. Ela não escreveu muita coisa. Não é muito famoso. Não escreveu muita coisa. Então é difícil de encontrar quem é o detentor dos direitos desse livro. Aliás, falando em direitos dos livros. Eu estou procurando também Aline França. Alguém consegue encontrar Aline França? Ela escreveu vários livros. Dentre eles. A Mulher de Aleduma. Eu não consigo encontrar Aline. Eu queria publicar esse livro. Mas está difícil. Eu já mandei mensagem até para a universidade onde ela trabalha. Ou trabalhava. Eu não sei. E eles disseram que não conhecem ninguém. Com esse nome. Fica difícil a vida. É difícil de encontrar. Se alguém souber o contato da Aline. Aliás, é uma coisa interessante. Que me fez querer entrar nesse projeto de... Resgatar os livros que desapareceram. Os livros que esgotaram. Que não foram mais publicados. Com uma mulher de Aleduma. Eu procurei Aleduma. Na estante virtual. Você pode fazer isso agora. Se você quiser. E apareceu o que? Aleluia. 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 O livro sumiu tanto que nem a palavra o programa consegue encontrar mais. Ai, Céus. Enfim. É um livro que eu gostaria muito de publicar. Quem sabe a gente consegue. Ah, tem mais outros livros que eu também estou procurando. É uma busca que parece que tem um fim. O negócio não acaba. Eu não consigo encontrar os livros. Eu dei mensagem para o professor Braulio Tavares. Perguntando se ele tem um livro. E respondeu até agora. Professor, me responda. Professor, por favor. Responda. Por favor. Então, é isso. Por enquanto é só. As peripécias da editora são essas. Estão em busca de vários livros. Se alguém encontrar alguma primeira edição de algum livro de ficção científica ou fantasia, entre em contato. Fim de transmissão. Tchau.